Olá, está no ar mais um STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver que dar declarações falsas para se beneficiar pelo sistema de cotas pode dar uma dor de cabeça daquelas. E nós também vamos receber aqui no estúdio o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que vai tirar as dúvidas sobre o sistema score de crédito. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Cotas raciais ou sociais sempre são um assunto que gera muita polêmica. A gente começa o programa de hoje com um caso curioso. Quem declara alguma informação falsa para se beneficiar do sistema de cotas pode arrumar uma dor de cabeça tremenda. Foi o que aconteceu com o estudante do Rio de Janeiro. A matrícula do estudante foi cancelada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, depois que uma sindicância revelou que ele fraudou o sistema de cotas para estudantes negros e carentes. O aluno do curso de Medicina mentiu ao afirmar a condição socioeconômica e mesmo sendo negro, ficou impossibilitado de participar do processo seletivo. No STJ, o aluno pediu a suspensão da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que manteve o cancelamento da matrícula. O argumento apresentado pela defesa é de que, como o aluno já cursou 4 anos e 6 meses por meio de eliminar, afastá-lo agora causaria prejuízos aos cofres públicos, uma vez que tudo foi custeado pelo Estado. O relator do processo, o ministro Humberto Martins, não aceitou os argumentos e ressaltou que o estudante não poderia se aproveitar da desonestidade e negou o pedido. O voto do relator foi acompanhado pela segunda turma. Com a decisão, ele foi processado criminalmente pela fraude, mas teve o direito de pegar todos os documentos para aproveitamento dos estudos em outra instituição. Na última quinta-feira foi dia da consciência negra. Você sabia que apenas 15% dos magistrados brasileiros são negros? E qual a diferença entre racismo e injúria racial? Então entre no nosso SoundCloud e confira uma reportagem especial da rádio aqui do STJ que tem a resposta. Lá você também vai encontrar outras notícias aqui do tribunal. O endereço aparece aí na sua tela. Agora olha essa. Um assaltante de um ônibus que levou o dinheiro das passagens, a carteira e o celular do cobrador responde por quantos crimes? Aqui no STJ foi decidido que ele vai responder por crime único. O crime foi praticado dentro de um micro-ônibus. O assaltante levou o celular e o dinheiro do cobrador e os valores referentes às passagens, que eram de responsabilidade dele também. O Ministério Público Federal defendeu que se tratava de concurso formal, quando o criminoso pratica dois ou mais crimes durante a ação. No entanto, embora o assaltante tenha abordado o motorista e o cobrador, somente os bens do cobrador foram levados. Sendo assim, os ministros da quinta turma entenderam que o caso, na verdade, se tratava de crime único. Crime único é quando o tipo criminal, o tipo penal, ele descreve várias condutas que podem ser praticadas, mas que qualquer uma daquelas condutas que foram praticadas, ou duas ou três daquelas condutas, caracteriza um único crime. Nesse caso, um crime único, por quê? Porque o bem estava sob a posse de uma única pessoa. Então, tem um entendimento de que, se ele tivesse assaltado o motorista, por exemplo, aí seria um concurso formal, porque aí já seriam duas pessoas que estariam tendo redução dos seus patrimônios. O Ministério Público buscava modificar a decisão do ministro Marco Aurélio Belize, então relator do caso, que afastou o concurso formal. No julgamento, os ministros mantiveram o mesmo entendimento anterior e reduziram a pena imposta ao criminoso para cinco anos e quatro meses de prisão em regime fechado, mais dez dias multa. Houve a diminuição da pena porque o concurso formal vê um aumento da pena, uma fração de aumento da pena. Como foi considerado crime único, aí essa fração tem que cessar. Olha, e você se lembra do caso do menino Bernardo Boldrini, aquele garoto de apenas 11 anos, assassinado em abril deste ano no interior do Rio Grande do Sul? O desembargador convocado aqui do STJ, Nilton Trisoto, negou o pedido de eliminar para colocar em liberdade o pai do garoto, Leandro Boldrini, que é considerado um dos suspeitos de ter cometido o assassinato. Rafael Porfírio tem mais detalhes. A defesa de Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo, pediu no recurso, além da liberdade do réu, o reconhecimento da incompetência do juízo do município de Três Passos, no Rio Grande do Sul, para processar e julgar o caso. Pelo fato do crime ter acontecido no município de Frederico Westwallen. O desembargador convocado, Nilton Trisoto, ressaltou que, além da facilidade processual, foi no município de Três Passos, onde aconteceram os atos envolvendo o pai, a madrasta e a amiga dela para a execução do crime. O pedido de liberdade a Leandro Boldrini também foi negado, porque há fortes indícios da autoria do pai, acusado na denúncia de ser o mentor e o incentivador do crime. O recurso em habeas corpus ainda vai ser julgado pelos ministros da quinta turma do STJ, mas não há data prevista. Você já tentou fazer alguma compra parcelada, como de um carro ou de uma TV, por exemplo, e teve o pedido negado? A explicação pode ser o chamado sistema score de crédito. Nome difícil, mas que nada mais é do que uma fórmula que dá uma nota de zero a mil para os consumidores com base em informações do que cada um já comprou, se já teve uma dívida, enfim. Quanto maior a nota, mais fácil conseguir fazer a compra. Na semana passada, o STJ confirmou que esse sistema é legal, mas tem algumas ressalvas. Repórter Kátia Gomes nos explica este assunto. Um carro novo, zero quilômetro, é o desejo da maioria dos consumidores. A dona desse carro conseguiu realizar esse sonho, mas não foi tão simples assim não. Antes disso, ela precisou contratar um serviço de cartão de crédito durante um ano. Antes desse carro, a compra dela não foi aprovada para um outro carro que ela tentou comprar. Agora vamos conversar com a dona, a Ana Carolina, tudo bom? Licença. Vai contar para a gente como é que foi isso. Ana, me conta, por que foi tão difícil conseguir comprar um carro? Então, em 2012 eu queria trocar de carro, tentei comprar um carro de outro modelo e não consegui. Fui até a concessionária, quando eu cheguei lá, o vendedor falou que teria que consultar uma pontuação com o banco. A jornalista não tinha dívidas, mas também não tinha crédito, o que dificultou a compra do carro. Quem faz a avaliação dos clientes é o chamado sistema scoring, que pontua os consumidores com base em compras e vendas já realizadas e registradas em bancos de dados existentes no mercado. É por meio dela que os lojistas decidem se concedem ou não o crédito ao cliente. As informações que são levadas em consideração são as mais variadas possíveis. São informações sobre o seu ganho, qual é o seu patrimônio, qual é o valor da dívida corrente, se você já tem empenhado o seu ganho com outros empréstimos, com pensão alimentícia, com outros tipos de dívidas. Basicamente, eu quero saber se você tem dinheiro sobrando mês a mês para poder pagar uma dívida específica. Muitos consumidores entraram na justiça alegando que o scoring seria ilegal e que não é possível saber quais requisitos são levados em conta para dar a nota. Por isso, as ações pedem indenização por dano moral. O ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, realizou uma audiência pública para debater o assunto em agosto deste ano. E na semana passada, a segunda sessão julgou dois recursos referentes ao scoring. O STJ decidiu que o sistema é legal e que as empresas não têm o dever de revelar a fórmula do cálculo ou método utilizado, mas precisam informar quais dados foram usados na avaliação de risco de crédito. Então, qualquer financiamento que você pega, qualquer carro que você compra a prazo, qualquer apartamento com crédito score, ao invés de levar um tempo, dois, três dias para ser aprovado um financiamento, com certeza com crédito score isso vai diminuir sensivelmente o tempo. Na decisão, o STJ definiu ainda que é possível a indenização por danos morais quando houver abuso por parte das empresas que avaliam a situação dos consumidores. Se esta informação não vier precisa ao consumidor, ele poderá buscar ou uma entidade de proteção como o PROCON, um órgão de proteção como o PROCON para que fiscalize essa atividade, quem sabe o próprio Banco Central, ou o judiciário para se ressarcir, se for o caso, de um prejuízo moral pela falta de informação ou pela má prestação de serviços por conta dessas entidades. O sistema, além de proteger as empresas, serve de alerta para os consumidores. Você descobrir por que você está pagando um juro maior ou por que você não pode ter acesso a um bem necessário, que você entende que é necessário, pode te ajudar lá na frente a não ficar super endividado. Então, a negativa de crédito não é apenas um prejuízo para o consumidor, ela pode ser uma ajuda para que ele racionalize melhor a sua vida financeira. Porque, afinal, é melhor eu ter um crédito negado hoje do que eu ter uma dívida impagável amanhã. E não poderia ser diferente. A repercussão foi grande no Facebook do STJ. Foram quase 700 compartilhamentos. E ninguém melhor do que o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do caso, para tirar as nossas dúvidas. Ministro, muito obrigado por ter vindo, por participar da STJ Notícias. Muito obrigado pelo convite. Ministro, foi um voto extenso, quase uma hora de duração, mais de 50 páginas. Por que o sistema score é legal? Na verdade, eram dois processos oriundos do Rio Grande do Sul. Era uma ação individual e depois uma ação coletiva, movida pelo Ministério Público, em que se discutia a própria legalidade desse sistema. E nós afetamos como recurso repetitivo para a segunda sessão, em função do grande número de processos em todo o Brasil. Apenas no Rio Grande do Sul, nós tínhamos mais de 80 mil processos discutindo a licitude do sistema e a eventual ocorrência ou não de dano moral. Nós aprofundamos a discussão do tema, especialmente após a realização da audiência pública no mês de agosto, exatamente para tentar desvendar os vários aspectos envolvendo o chamado credit score. Foi uma discussão bastante interessante e acabamos reconhecendo, de um lado, a licitude desse sistema com base na Lei do Cadastro Positivo de 2011, mas também reconhecendo determinados limites, restrições à sua utilização, também com base na Lei do Cadastro Positivo. Bacana. Então vamos para as perguntas, que foram muitas que chegaram aqui nas nossas redes sociais. A primeira delas é da Rafaela Souza. Ela fez várias perguntas, mas a gente destacou aqui algumas. Entre elas, se foi conferida a legalidade a esse sistema, qual seria a legislação cabível para o mesmo? Na verdade, nós aferimos a licitude do sistema com base na Lei do Cadastro Positivo de 2011, mas também deve respeito a todo o sistema de proteção do consumidor, especialmente ao nosso Código de Defesa do Consumidor de 1990. Então se exige transparência e também se exige respeito à privacidade do consumidor. A outra pergunta interessante que ela fez foi a que, como e onde o consumidor tem acesso a esse score? Na verdade, o score vai ser solicitado pelo fornecedor, pela loja, quando for solicitado um crédito. Então vai fazer uma compra a prazo de um eletrodoméstico, de um automóvel, etc. E aí então se vai fazer a avaliação do risco de crédito. Isso que é o score. E com isso então se atribui uma nota que vai de zero a mil para esse consumidor. Se eventualmente ele não ficar satisfeito, ele pode então solicitar para a entidade que realizou essa avaliação do risco de crédito, CDL, Serasa, etc., solicitando então um histórico do crédito, onde vão ser informadas exatamente os dados que foram utilizados nessa avaliação. E aí ele faz o controle. Agora a fórmula em si, ele não precisa demonstrar. A fórmula, a própria lei do cadastro positivo, considera como sendo um segredo empresarial. Então ela não pode, não, não deve ser revelado. Agora, os dados que foram considerados nessa avaliação do risco de crédito, eles devem ser informados. Até porque podem estar incorretos, eles podem estar desatualizados, e podem também até algumas informações que ferem a privacidade do consumidor. As chamadas informações sensíveis, informações excessivas, e essas sim, eventualmente, podem ser já a ocorrência de um dano moral. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes tem a pergunta aqui que é da Adriana Pinheiro. Como provar que foi negado pelo sistema Scoring, se eles não dão nenhum tipo de comprovante? Nesse caso aí, a questão probatória lá no próprio processo. E vai então recorrer aos elementos de prova. Então pode ser uma prova documental, uma negativa de parte da loja, como também, eventualmente, uma prova testemunhal, indicando quais são os motivos pelos quais alguma pessoa que esteja acompanhando o consumidor. Então a gente vai para um intervalo rapidinho, ministro. Daqui a pouco a gente volta com a questão dos danos morais. Pois não. Olha, e você não saia daí, que daqui a pouco a gente vai tirar essas dúvidas para saber quando que é possível pleitear uma indenização por danos morais quanto a esse sistema. Não saia daí, a gente volta já já. A gente volta a falar sobre o sistema Scoring com o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que foi o relator dessa matéria aqui no STJ. Então vamos já para a próxima pergunta. Aqui que foi muita gente perguntando, o David Landin quer saber o que são as informações sensíveis? O SCORE também deve ser informado e também fundamentado? As informações sensíveis são aquelas informações discriminatórias. E nós buscamos esse conceito também na Lei do Cadastro Positivo de 2011. Então, informações relativas à raça, cor, sexo, enfim, opção sexual. Então, nesse caso, se eventualmente esses dados são considerados, essas informações são discriminatórias, ferem direitos fundamentais, e aí nós temos automaticamente um dano moral caracterizado. E as informações excessivas, ministro? As informações excessivas são aquelas que se desviam da finalidade da avaliação do crédito. Então, por exemplo, o time de futebol do qual o consumidor é torcedor. Essa informação não tem nenhum interesse para a avaliação do crédito. Então, ela se considera, entra no conceito de informação excessiva. E nesses casos aí, sim, cabe dano moral? Nesses casos cabe dano moral. Como também naqueles casos em que, eventualmente, o crédito é negado por uma informação incorreta, por uma informação desatualizada. E é interessante, o crédito score em si, ele não é um banco de dados. Ele é uma fórmula, mas ele se apropria de dados de outros bancos de dados. Então, se eventualmente o dado utilizado está incorreto, está desatualizado, aí vai haver uma responsabilidade, não apenas da empresa responsável pelo crédito score, mas também da empresa que administra esse banco de dados, do qual, então, no qual a empresa do crédito score acabou se apropriando. Bacana. A próxima pergunta é a dúvida da Mayara Fretz, que ela quer saber. Esses dados fornecidos pelo score, não deve ter autorização dos consumidores, porque ali estão expostas informações pessoais? Na verdade, como o score, ele não é um banco de dados, mas ele é uma ferramenta, na verdade, eventualmente, a consulta ao consumidor, ela deve ser feita lá pelo banco de dados original. O crédito score em si, ele não precisa obter essa autorização do consumidor. Agora, essa autorização deve constar lá dos bancos de dados, aonde se apropriaram, onde se buscaram essas informações. Próxima pergunta, então, é do Gevalmir Faciroli. Até quem não teve o crédito negado, mas teve o nome incluído, terá direito à indenização por danos morais? E até quando é possível ingressar com as demandas? Essa é a grande questão que ocorreu. Um grande número de pessoas acabou ingressando com ações indenizatórias por dano moral sem que tivesse sido feita realmente uma avaliação do risco de crédito. E, consequentemente, ele não teve o crédito negado. Ele apenas descobriu, conseguiu acessar e obteve uma nota média, que foi um dos casos que nós julgamos na ação individual. Então, nesses casos, aí é diferente. A pessoa deve ter uma recusa efetiva de crédito para que ela tenha direito a uma indenização por dano moral, caso essa recusa tenha sido indevida, tenha sido praticada com abuso de direito. O simples fato de a pessoa conseguir acessar e descobrir qual a nota dela, por si só, não caracteriza um dano moral. Próxima pergunta, então. Vamos lá, é do Daniel Silva. É lícito disponibilizar informações verdadeiras, mas do período superior a 5 anos? Qual que é o prazo? Aí são dois prazos. O prazo do Código Consumidor é em relação aos casos de inadimplência. Aí o prazo máximo é 5 anos. Já a lei, em relação a informações verdadeiras, que não sejam casos de inadimplemento, esse prazo, pela lei do cadastro positivo, é 15 anos. Ministro, o que acontece agora com as ações que estão na Justiça? São quase 200 mil ações. Que rito que elas seguem agora? No momento em que houve a interposição de recurso especial, nesses casos, se a decisão está de acordo com a orientação do tribunal, simplesmente é negado o segmento ao recurso especial. Se, eventualmente, a decisão está em desacordo com o acórdão do STJ, então, nesse caso, vai voltar o acórdão para reapreciação lá pela Câmara do Tribunal de Origem. Se, eventualmente, não houver a modificação, houver a ratificação da decisão anterior, então, sobe o recurso especial. Nós aí apreciaremos aqui, aplicando a decisão tomada no recurso repetitivo. Mas, claro, impossível, não é, ministro? Muito obrigado pela sua participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de participar deste programa. Muito obrigado. Até a próxima, ministro. Até a próxima. Olha, e na próxima semana, o tema do nosso Tira Dúvidas é a adoção. Então, mande sua pergunta para o Facebook aqui do STJ, ou, se quiser aparecer aqui na nossa telinha, grave um vídeo com a sua dúvida pelo celular mesmo, ou pelo tablet, webcam, enfim. E envie para o e-mail, stj.noticias.stj.jus.br. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a pessoa casada em regime de separação convencional de bens pode disputar herança com os herdeiros. Essa decisão foi durante o julgamento de um caso na terceira turma. Viúvo tem direito a receber herança? Concorda? Se eles construíram algum patrimônio juntos, aí um morrendo, aí o outro tem direito naqueles que eles construíram. Eu acho que a partir do momento que você convive com uma pessoa e partilha a sua vida com ela, tudo tem que ser partilhado, até isso. Mas, e se o casamento foi em regime de separação convencional de bens? O companheiro pode participar da divisão do patrimônio? No Rio de Janeiro, a única filha do autor da herança entrou na Justiça. Alegou que a madrasta não poderia ser incluída na partilha, porque a união foi no regime de separação convencional. A filha, a herdeira, achou que como o pai foi casado no regime da comunhão parcial de bens e não adquiriu patrimônio durante a constância do casamento, que a viúva, sua então madrasta, não teria direito a concorrer com a mesma dos... no patrimônio que foi amelhado antes do casamento, quer dizer, nos bens particulares. Então ela entendeu que a madrasta não poderia ser inventariante e que ela não poderia concorrer, sendo uma herdeira necessária para dividir esse patrimônio. O pedido não foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A jovem recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Vilas Boas Cueva destacou que essa forma de divisão de bens não está na lista de exceções do Código Civil. E com isso, a viúva pôde participar da partilha. A lei é bem clara. Quando não está escrito excepcionado item por item, a pessoa tem direito a concorrer sim. Então não é o caso do casado maior de 70 anos, que é separação total de bens. Não tem nenhum caso excepcional aqui. A viúva concorre sim com os seus herdeiros aqui nesse caso. Agora olha só essa decisão. Um homem conseguiu na Justiça o direito de retirar a paternidade do registro civil da criança depois que ele descobriu que não era o pai biológico dela. Olha que situação! Um homem registra uma criança como filho e depois descobre que não é o pai biológico. Foi exatamente o que aconteceu em um caso que foi parar na Justiça. O homem alegou que teve relação sexual com a mãe do garoto apenas uma vez antes de descobrir a gravidez. A mulher afirmava que o filho era dele e inclusive passou a viver com ela e pagar pensão alimentícia para a criança, além de registrá-la. Tudo mudou quando o homem descobriu que o bebê era de outra pessoa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não ser o pai biológico não é o suficiente para afastar a paternidade. É necessário que comprove também que não houve vínculo por afetividade e que a decisão não causará nenhum prejuízo à criança. Houve então reconhecimento de que houve um vício de consentimento. Ou seja, o pai no momento do registro ele foi induzido a erro, ele foi levado a erro pensando que o filho de fato fosse seu filho biológico. Como não houve a vinculação afetiva, entendeu-se que não haveria nenhum prejuízo para a criança em termos emocionais e estruturais e buscando-se então, valendo-se da verdade real do processo, foi deferida a anulação do registro. Um processo semelhante foi analisado pelo STJ em novembro do ano passado. Na época, os ministros entenderam que o registro não poderia ser anulado porque o homem sabia que a criança não era dele e mesmo assim aceitou dar o próprio sobrenome a ela. Mas em que situações o registro pode ser cancelado? Para modificar ou revogar, somente através de ação judicial. Interposta essa ação, o judiciário tem que verificar dois pontos importantes. Primeiro, a filiação biológica e também se entre esse pai e esse filho foi formada a chamada vinculação afetiva. No último processo julgado, prevaleceu o voto do ministro João Otávio de Noronha. Ele entendeu que o homem foi enganado e completou o voto dizendo que o registro civil deve primar pela exatidão e é de interesse público que a filiação se estabeleça segundo a verdade da filiação natural. A flexibilização desse entendimento, segundo ele, é admitida para atender às peculiaridades da vida moderna e ao melhor interesse da criança, mas em situações de exceção, como em casos de erro. O STJ Notícias de hoje termina aqui. Não esqueça de que na próxima semana vamos tirar as suas dúvidas sobre adoção. Então, entre nas nossas redes sociais e interaja com a gente. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero na semana que vem.